Belezinha? Estão dando continuidade ao nosso tema de sensibilizadores da insulina. Vamos começar a falar agora das biguanidas, tá? Então vamos lá. Bom, gente, então as biguanidas elas foram desenvolvidas, vamos dizer assim, a partir de extratos de plantas, tá? Isso assim, muito tempo atrás, lá na década de 30, 20, final da década de 20, foi se observando e fazendo muitos experimentos e tal com essa classe de medicamentos, né? Que na época era o extrato de uma planta. E aí a partir dela, em 1957, se desenvolveu aí um medicamento a partir desse extrato, porque viram que ele tinha um efeito interessante de diminuir mixão em quem tinha aquela poliúria excessiva, né? Aquela história toda que a gente sabe como é que se desenrolou aí. E aí eles desenvolveram o primeiro, a primeira biguanida foi a finformina, tá? E aí, logo na sequência, passou um tempo, na verdade 20 anos, não foi pouco tempo, então de 57, em 77 ela foi retirada do mercado, porque ela produzia muito caso de acidose lática, e isso produzia inclusive complicações graves e até a morte, né? Então retiraram ela do mercado. E com comitante a finformina, eles desenvolveram também a metformina, tá? Que tem algumas semelhanças estruturais, mas tem diferenças também, elas não são idênticas, né? A metformina, ela, na época que a finformina foi retirada, a metformina também foi meio que negligenciada, deixada de lado nos Estados Unidos. Na Europa continuaram usando, mas com uma certa cautela e com um certo medo, assim, né? Mas depois, nos Estados Unidos, na década de 90, que eles foram realmente, retornaram com o uso desse medicamento, tá? Então um pouquinho de história só pra, né, dar uma contextualizada de onde veio isso aí. E a metformina, gente, ela é simplesmente, né, ele é, vamos dizer, ou ela, enfim, o medicamento, o fármaco mais utilizado em indivíduos com diabetes, tá? Então é o medicamento mais vendido, mais distribuído, mais prescrito pelos médicos e a principal escolha pro início do tratamento. Então quando se faz monoterapia, normalmente é com metformina. A gente vai ver, claro, tem algumas contraindicações, mas pra maioria dos pacientes ela funciona bem, tá? Ela tem vários efeitos benéficos extra, vamos dizer assim, glicêmicos. Então melhora, por exemplo, níveis de perfil lipídico, melhora a questão do peso corporal, então ela traz benefícios, existem alguns trabalhos que mostram que ela traz benefícios cardiovasculares, interessantes, enfim. Então ela acaba sendo muito utilizada, é a queridinha, no meio dos diabéticos, tá? Em termos de fármacos. É claro que ela é muito usada, associada, como eu falei pra vocês, o tratamento de diabetes, a melhor maneira de se tratar é você trabalhar em vários alvos, né, do processo. E assim você tem um controle glicêmico mais eficiente, tá? Então ela é muito usada em associação com glibenclamida, por exemplo, que é uma sulfonuréia que a gente falou, né? Então você faz associação dela com o secretagogo, você faz associação dela com insulina, você faz associação dela com outras classes de medicamentos que a gente vai falar ainda, né? Inibidores e análogos de LP1, enfim. A gente vai falar mais disso depois na frente. Então ela normalmente vai estar ali meio que no receituário, tá? Ela vai fazer parte, na maioria dos casos, do rol de medicamentos utilizados pra controle glicêmico do diabético, tá? Com algumas contraindicações pra alguns grupos que daí sim não utiliza, mas no geral ela é a mais usada, sem dúvida. E aí vamos falar um pouquinho então aqui das características farmacocinéticas, tá? Desse medicamento tão utilizado, tão vendido, tão distribuído no mundo inteiro. Então é o seguinte, gente, ela vai ter um pico plasmático aí de uma hora e meia a duas horas após a ingestão. Então é oral, né? A administração via oral é comprimido, é um antidiabético oral, como a gente já comentou. E ela vai ter esse pico plasmático entre uma hora e meia a duas horas. O tempo de minha vida é entre quatro a oito horas, tá? Então normalmente ela é utilizada mais de uma vez ao dia, tá? O início do tratamento normalmente é uma vez, começa com uma vez por dia, né? Logo que acorda. Depois você vai aumentando as dosagens. E uma coisa interessante, né? Aqui tem... Isso aqui só pra ilustrar, né, gente? Não tô fazendo propaganda pra ninguém, é só fim de ilustração. Você tem ela disponível, né? Em comprimidos de 500mg e em comprimidos de 850mg, tá? Em duas dosagens vai depender do nível glicêmico, né, do alvo que se deseja pro determinado paciente. A meta glicêmica, como a gente fala. Bom, esses medicamentos, né, esse fármaco, ele não se liga à albumina. Então nada dele se liga, diferente da sulfonureia que a gente falou, e das glenidas, que tem 98% de afinidade pela albumina, a metformina não se liga à albumina. E aí isso produz o que, gente? Uma rápida distribuição, porque a metformina, ela aprisiona o fármaco, né? A metformina, desculpa. A albumina. A albumina aprisiona o fármaco, né? Nela. E vai soltando esse fármaco, liberando ele devagarinho, né? Meio que um sequestro, assim. É transitório também, né? E a metformina, ela não tem afinidade nenhuma pela albumina. Então ela nem, a albumina nem dá bola pra ela e ela também não dá bola pra albumina. Beleza, ela cai no sangue e aí vai chegar nos tecidos onde ela vai agir, que são aqueles tecidos que eu comentei com vocês, de ação da própria insulina, né? Bom, então ele não sofre metabolização. Então esse é um outro ponto interessante também, olha só. Não sofre metabolização, gente. Esse medicamento, ele é eliminado inalterado. Do mesmo jeito que ele entra, ele sai. Mas é claro, o comprimido, ele vai sofrer o processo de digestão e quebra e tudo e tem que sofrer pro fármaco, a moléculazinha, que é o princípio ativo, ser disponibilizado e aí ele sim vai circular. O fármaco, o princípio ativo esse, ele vai sair do mesmo jeito, com nenhuma alteração. Não sofre metabolização hepática. E a eliminação, gente, é renal. Então através da urina. Então a gente vai ter a excreção renal da metformina, que é eliminada passando pelo processo de filtração glomerular, tá? O FG aqui é a filtração glomerular e também ela é secretada. Então ela passa pela secreção tubular. Ela é adicionada ao filtrado ao longo do néfron renal, tá? Bom, as doses. A gente vai ter entre 500 a 1000 miligramas. Então de 500 miligramas a 1 grama de metformina. Então normalmente se inicia com doses de 500 uma vez ao dia e isso vai subindo, tá? Então é essa apresentação aqui, né? Então essa seria pro estado ainda de pré-diabetes, né? Você começa com doses menores e aí quando o indivíduo já tá mais descompensado, você pode subir essa dose de 1750 a 2000 miligramas, ou seja, 2 gramas, né? E aí você usa esses comprimidos de apresentação de 850 gramas. E aí normalmente a administração é de duas a três vezes ao dia com as refeições, tá? Então normalmente antes da refeição se toma o medicamento, meia hora antes, porque vocês sabem que os medicamentos quando são administrados junto com a refeição, muitas vezes eles demoram mais tempo pra serem absorvidos. Quer dizer, esse pico plasmático aqui vai ser diferente, porque ele fica meio que aprisionado, né? No alimento. Quando o alimento tá presente, você vai ter um retardo de esvaziamento gástrico, muitas vezes, associado aí pra fazer a digestão corretamente. E aí o alimento ele demora mais tempo pra chegar no ponto de absorção que é lá no duodeno, né? No intestino. Duodeno e jejum. A gente vai ter a absorção desse fármaco, tá ok? Então essa é uma forma de apresentação. Existe uma outra, gente, que é chamada metformina XR. Essa metformina é de ação prolongada. Ela tá sendo ainda mais utilizada que a anterior, tá? Ela tem uma liberação mais prolongada, então ela fica, ela tem um tempo de meia-vida mais longo, o que faz com que ela seja 20% mais lenta do que a que a gente falou anteriormente, tá? Então isso por conta da sua apresentação, né? Então tá aqui dois exemplares, só pra ilustrar pra vocês, né? Então a gente tem aqui a liberação prolongada, tá vendo? Essa aqui tá assim e essa aqui tá como XR, né? Aqui o nome comercial. Bom, gente, então a gente vai ter um pico plasmático, olha só, de 4 a 6 horas, tá? Ela demora mais tempo na circulação e ela também vai demorar mais tempo pra atingir e chegar nesse pico, né? A absorção dela também vai ser mais lenta. O tempo de meia-vida, 6 horas e meia, tá? Então a gente viu a anterior, né? Que tem uma meia-vida em torno de 4 horas, aqui 6 horas e meia. A dose de 500 a 2 gramas, né? 500 miligramas a 2 miligramas, ou seja, a 2 gramas. 2 gramas, melhor. A apresentação, então a gente vai ter comprimidos, vai ter uma quantidade maior de apresentações, né? De formas. A anterior só tinha dois tipos, duas dosagens de comprimido. Aqui a gente tem 4 dosagens diferentes, 500 miligramas, 750, 850 e 1 grama, comprimido de 1 grama. E como ela tem uma liberação mais lenta, né? Esse tempo de meia-vida de 6 horas e meia, normalmente ela vai ser utilizada uma vez ao dia após a refeição noturna, tá? Então à noite se utiliza um comprimido de metformina XR. Essa forma, essa de liberação prolongada, que é a mais utilizada, combinada com outros medicamentos, tá? Tanto antidiabéticos orais, como também injetáveis, né? E insulina. Então essa é que normalmente é feita mais associações. E lembrando aqui o seguinte, gente, depois mais pra frente eu vou falar isso com vocês. A gente já tem pronto medicamentos que já traz essas estratégias, vamos dizer assim, né? Essas opções terapêuticas associadas, tá? No mesmo comprimido, a gente vai ver. Então a gente tem medicamentos que tem junto a metformina com outro antidiabético, junto glifosina, por exemplo, que a gente vai falar. Tá? Já formulação pronta. Bom, gente, então como é que a metformina vai produzir os seus efeitos terapêuticos, né? Qual é a estratégia terapêutica dela? Olha só. A gente vai ter o seguinte, ela vai produzir o aumento da sensibilidade dos tecidos à insulina, ou seja, reduzir a resistência insulínica, tá? Por isso que ela é muito interessante pra ser usada, por exemplo, naqueles indivíduos que a gente já comentou, que tem síndrome metabólica, né? Que o passo inicial pra ele desenvolver o quadro diabético é justamente desenvolver essa resistência insulínica proveniente de obesidade. Lembra que a gente falou disso? Bom, então eles são muito indicados, esses medicamentos, pra esse uso, nesse estágio pré-diabético, até como monoterapia. Depois quando desenvolve diabetes, normalmente você tem essa associação dele com um outro, né? Muitas vezes secretagogos sufrem nureias, como a gente já comentou e a gente vai falar mais pra frente disso também. Bom, esse aumento da sensibilidade dos tecidos à insulina a gente sabe. Significa o quê? Aumentar a ação da insulina em cima desses tecidos. O tecido fica mais sensível à insulina, né? E vai sentir mais os seus efeitos. E aí quando a gente aumenta a ação da insulina, significa o quê? Aumentar a expressão de glúteo 4, né? Isso falando de músculo esquelético e tecido adiposo, que a gente sabe que lá no hepatócito é glúteo 2. E isso vai possibilitar o aumento da captação de glicose, o transporte de glicose do meio extracelular pro meio intracelular. E aí, claro, isso aí vai contribuir pra diminuir a glicemia, norma glicemia. Então ela vai, quando melhora a ação da insulina, a gente tem a metformina atuando, melhorando a glicemia pós-prandial, que é essa aqui, né? Que é essa glicose a mais que tá circulando, proveniente do alimento, que precisa sair da circulação sanguínea e ir pra células. Então ela facilita esse processo. Bom, além disso, a gente também vai ter, quando a gente tem uma melhora de ação insulínica, a gente vai ter redução daquelas reações metabólicas que produzem hiperglicemia, né? Ou seja, leva à produção endógena de glicose. Então se a insulina funciona mais, a gente vai ter uma redução dessa produção endógena de glicose, tá? Então vai diminuir isso aí. E aí a gente sabe que isso tá envolvido o que? Na glicemia basal, que a gente já comentou, tá gente? Então, diminuindo a PEG, que ela é aumentada normalmente durante as atividades, durante o jejum, né? Entre as refeições. A gente também contribui pra glicemia, pra reduzir a glicemia, quer dizer, chamada a glicemia média, que é a soma dessas duas, né? Levando o indivíduo a um estado de euglicemia, tá? Então ela vai pegar dos dois, né? Nos dois aspectos. E uma nota muito importante aqui, ó. Os mecanismos de ação ainda não são completamente esclarecidos, tá? Então a gente não tem um esclarecimento total do mecanismo de ação da metformina. O que existem são alguns indícios de vias moleculares que ela vai ativar. Mas não se sabe bem exatamente como que ela faz isso. No próximo vídeo a gente vai falar mais sobre isso, tá? Sobre o mecanismo de ação, assim, o que se sabe já, os alvos que a metformina consegue modular pra produzir essa melhora glicêmica. Ok, gente. Então a gente se vê.